Olá, amigos do canal João Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta quarta-feira, 14 de outubro de 2020, em sua edição 46.383, onde, no editorial do jornal, cuidado pelo Antônio Carlos Pereira, que é o diretor de opinião do Estado de São Paulo, ele reflete o seguinte, o mundo depois do tombo, tentando, então, escanear o que acontecerá com o planeta após a passagem da pandemia da Covid-19. Nem bilhões ou trilhões de dólares, nem taxas de crescimento. A soma de mortos pela Covid-19, mais de um milhão até agora, é a primeira referência numérica da recém-divulgada Perspectiva Econômica Mundial, o mais importante relatório periódico do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Apesar de um órgão de economia, ele tratou de mostrar que o grande estrago da pandemia está no número de mortos, ou seja, de vítimas, de vidas sem fadas. Ao falar sobre o documento, a economista-chefe do fundo, Guita Gopinat, professora licenciada de Harvard, começou citando também aquele dado. Contraste, mortos foram raramente mencionados, até hoje, pelo presidente da maior economia do mundo, Donald Trump, que parece desafiar e fracassar retumbantemente, pois tem quase 8 milhões de contaminados, de infectados e 250 mil mortos, praticamente cinco vezes mais que a desastrosa Guerra do Vietnã. Seu discípulo brasileiro, Jair Bolsonaro, presidente da maior economia latino-americana, também rejeitou o assunto. Nós que já estamos com quase 5 milhões e 500 mil infectados e quase 160 mil mortos. Falta coragem para enfrentar a verdade. Não sou coveiro, respondeu ao ser confrontado com o tema numa entrevista. Também trágico, foi o segundo número destacado no relatório. Cerca de 90 milhões de pessoas devem afundar na miséria extrema por causa da pandemia. Veja, então, que acostumado a balancetes e relatórios financeiros, essa feita, o FMI tratou de apontar as causas humanas do desastre. A economia global voltou a movimentar-se depois do maior tombo em décadas. Mas dezenas de países, avançados, emergentes e em desenvolvimento, chegarão ao fim de 2021 sem ter retomado ao patamar de 2019. Isso o canal Chalmaza já está de acordo. Na verdade, nós acreditamos que uma possível retomada econômica ao nível de 2019 só no início de 2023. Será uma ascensão longa, desigual e incerta. Uma previsão inscrita no título da edição de outubro da revista Perspectiva. O Brasil é um dos países condenados, segundo as projeções atuais, a terminar o próximo ano, o ano de 2021, sem completar a recuperação, portanto, a níveis do final do ano de 2018. Em 2020, pelas novas contas, o produto interno bruto PIB brasileiro deve ser 5,8% menor que o do ano anterior. A contração estimada em junho era bem maior, era de 9,1%. Claro que isto não está de acordo para todos os analistas estatísticos. Há aqueles que não são tão otimistas como está dizendo o Antônio Carlos Pereira. A reação econômica a partir do terceiro trimestre motivou a revisão. No Brasil, como em dezenas de outros países, fortes medidas de estímulo fiscal e monetário impediram um desastre maior e atenuaram o desemprego. Mas o cenário previsto para 2021 é outro. Em recente publicação sobre o desemprego no Brasil, o órgão oficial, que por muitas vezes é mais manipulado pelo governo do que verdadeiro, diz que no momento batemos o recorde com 14 milhões de desempregados. O crescimento brasileiro estimado para o próximo ano foi reduzido de 3,6% para 2,8%. Estímulos fiscais aplicados neste ano, gastos emergenciais e alívio temporário de impostos e contribuição serão abandonados em 2021 se o governo respeitar os limites fiscais como o teto de gastos, lembrou a economista-chefe do FMI, Guita Gopinati. Então, segundo ela, o topo do Brasil deve ser muito pior hora que cessar toda a ajuda que o governo está dando para que a população enfrente a situação. E se ele continuar a ajudar, isso vai quebrar o teto de gastos. Então o país vai ter que decidir ou se endivida mais, ou, é claro, gerar miséria ainda maior, o desemprego ainda maior da população. Se possível, será bom o governo evitar a retirada total dos estímulos, comentou o diretor adjunto da área econômica, Jean Maria Milesi Ferretti. Mas as medidas de auxílio acrescentou, deverão ter foco muito bem definido. Foco definido, no entanto, é uma noção estranha à atual política fiscal brasileira. Exceto por um detalhe, o presidente Jair Bolsonaro mantém-se focado há muito tempo na reeleição. Por isso, está muito mais afeito a medidas populistas do que a medidas efetivas. Já se discutiu ainda, sem resultado, a inclusão da renda cidadã, versão bolsonariana do Bolsa Família, no projeto de orçamento de 2021. E também não podemos nos esquecer que há um projeto para um fundo de emergência, caso haja a segunda onda da Covid-19. Outros membros do Executivo têm examinado, talvez mais modestamente, o prolongamento de estímulos emergenciais. O resultado até agora foi muito falatório, nenhuma definição e muitos sustos para o mercado financeiro. Enquanto o Executivo e seus aliados se enrolam nessa discussão, mantém-se a insegurança quanto às contas federais. Os frequentes saltos do dólar são explicáveis principalmente por esse e por outros problemas, nacionais e internacionais criados pelo populismo do Executivo. Ao construir suas projeções, no entanto, os economistas do Fundo Monetário Internacional pressupõem, como explicou a economista-chefe Guita Gopinati, o respeito ao teto de gastos e uma política monetária adequada a uma inflação compatível com as metas oficiais é necessário. Essa aposta, pelo menos formal, numa gestão ajuizada é o aspecto mais otimista das estimativas para o Brasil. Mas ninguém no governo próximo ao Executivo acredita nisso em função da reeleição. Mas otimismo tem limites quando se trata de perspectivas de médio e de longo prazo é difícil apostar num desempenho acima de medíocre. Em 2025, a inflação poderá continuar controlada. Veja então que o texto acredita que, na verdade, a nossa recuperação se dará apenas daqui a cinco anos. O déficit nas contas externas poderá ser moderado, mas o crescimento do PIB estará limitado a 2,2%, taxa bem inferior às da Colômbia 3,7%, Paraguai 4%, Peru 3,8% e é claro, um dos emergentes mais dinâmicos como a China que deverá crescer 5,5%, a Índia 7,2%, a Indonésia 5,1% e o Vietnã 6,2%. Ou seja, o Brasil entre os países examinados será aquele que terá a recuperação mais lenta se é que terá, porque isso vai depender, evidentemente, da desistência neste momento de uma percepção de reeleição. Como prever algo melhor quando o investimento produtivo continua muito abaixo e nenhum plano de governo sugere pelo menos um rumo? Então, há o que tudo indica e o que o Antônio Carlos Pereira disse, nós vamos ficar numa política populista perigosa que vai resolver apenas a situação de forma momentânea e nunca solucionar como é de se esperar. Mas é isto, meus amigos, estamos ficando por aqui com mais uma edição do seu Jornal do Maza analisando as perspectivas econômicas e sociais do pós-pandemia Covid-19. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. e até a próxima.